E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Senho e hoje vamos pra mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG. Mais um desafio! Já que a gente teve um primeiro desafio, parece muito que a gente tá gravando esse vídeo em sequência, mas não é, foi uma baita coincidência. A gente tá muito parecido, com os cabelos parecidos, e caiu até com a mesma roupa, eu achei isso incrível. Eu falei, meu, a gente tá muito parecido, a gente vai ter que gravar um vídeo igual, do mesmo jeito. Duas booster box, uma contra a outra, assim, ó, lutinha. Então vamos ver agora quem vai vencer esse desafio, independente de quem venceu o primeiro. Se você não achou o primeiro ainda, assista lá e eu vou abrir aqui a marca. Você olha, eu ganhei! Não é verdade isso, ela nunca ganha. Quem assiste os desafios aqui do canal sabe... Comecei! Provavelmente, vai. Começou, apitou, começou. Então tá bom. Tem tempo ruim, não. Galera, deixa o seu like aí, coleção mais recente lançada, tá, de Pokémon TCG. escuridão incandescente, essa coleção é braba, as coisas mais importantes que dá pra tirar nessa coleção é o Hillaboom, secreto raro dourado Charizard VMAX, Crobat qualquer um, se for o Fuarte melhor ainda e Eternatus VMAX também, tá stonks a cobrinha, a Saint's Corp, também é uma carta bem interessante de tirar, inclusive eu acho que a cobrinha vai se manter mais cara que o Eternatus a longo prazo por conta da sua box especial e tudo mais então eu deixei aqui os meus boosters vou abrindo, vamos que vamos, se tiver alguma dúvida pode perguntar pra gente, se tiver qualquer opinião pra dar, qualquer feedback tamo junto também vamos lá, eu tenho um Snub1.igaz não tem no flame, não, se for pra me criticar guarda pra você mesmo, que eu não quero ouvir não pode falar sim, a gente aceita feedback não, crítica construtiva é diferente de apenas criticar Pô Tio Sam, você podia colocar a câmera em cima, não dou conta Pô Tio Sam, você podia abrir num ambiente profissional de unboxing, não dou conta o que eu faço é Pô Tio Sam, você podia ter olho azul não tem como é, tipo, tem umas coisas assim que dá pra pôr lente, né, se pá não mas você sabe que dá pra usar lente, né? dá olha lá galera, vamos lá, investimentos, stokes, abre booster, flip, flip boosters, né, flip cards é sempre muito da hora ficar tentando aqui, tirar aquela grande sorte grande, né, que é o lado do colecionador foi você cair do céu olha, você tá vendo esse brilho aqui, ó, na lateral, você tá vendo esse brilho, você tá vendo esse brilho aqui? não, cadê? olha só, esse brilho aqui é o código isso aí ó, esse é o código, né a galera, eu abri um código ultra raro aqui, hein olha aí, atrás, 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 atrás não, cuidado dos criadores de Pokémon Fuarte acho sempre muito bonito eu tenho que pôr, né, no plástico Tio Sam, tem como você pôr no plástico as outras raras, por favor cuida bem das cartas, Tio Sam ensina a galera a cuidar bem das cartas coloquei, ó protegida, beleza? tá aqui já no sleeve, pelo menos o sleeve mais simples pra não estragar tanto não ficar com as minhas digitais nem nada se eu for fazer no unboxing aqui vai dar muito ruim, né Solrock, Cabo, Centred e um código é isso você passou o seu booster já? não é possível spoiler, eu sou ansiosa essa Andréa Ferezinha não tem condição não consigo esperar a minha vez Gullet, Fibas, Trapinch Ornitólogo, Solrock, Passimian quem perder no passinho do Passimian vai lavar a louça por que que não tem um funk no Passim do Passimian? é, no mesmo álbum do MC Leozinho eles tão aguardando quando vai vir junto com o Espada Escudo 4 entendi Clink, Skitty, Pansange, Dedene, Greedent e energia de água guess the energy adivinha qual energia vai vir no booster da Ferezinha? vai vir uma energia elétrica e uma ultra rara agora, Salamence B eu acho que a minha Full Art tá ganhando momentaneamente mas vamos cuidar bem mesmo assim, né? falta muito o que é isso? inclusive o Salamence é uma carta que eu acho que vai valorizar muito, tá? porque na próxima coleção que sai em novembro tem um item o Salamence tem um ataque que causa dano em área, né? bate em todos os pokémons do jogo ao é ao é, isso dano em área e aí se colocar um item nele ele vai bater 30 mais de dano em todo pokémon GX e pokémon V então assim eu acho que Spread, né? que é esse lance de espalhar dano na mesa pode ser que vire uma coisa, hein? real ou oficial e o Salamence é uma das cartas de ficar de olho tudo que dá dano no banco, tá? o item ele aumenta 30 de dano no banco o que é isso? Spike Mutt é o estádio do irmão da Marini isso, aquele rapaz olha essa cobrinha aí esse dragão dragão Poison ô louco mas eu tô muito nervosa caramba, mano eu nunca tinha parado Mind Blow eu nunca tinha parado pra reparar que a carta do Eternatus é noturna porque o tipo Poison em Espada Escudo é noturno que loucura, né? eu tava, tipo assim achando que o Eternatus era do tipo Dark mesmo Bouncewitch eu tinha esquecido desse detalhe maluco olha aí, ó falando em tipo Dark mas é o tipo Dark aí, ó Energia Oculta Milotic que é considerado o pokémon mais bonito do mundo lê a descrição da Milotic aí o que tá escrito aqui na Pokédex Milotic foi a fonte de inspiração de vários artistas dizem que é o pokémon mais bonito de todos ai amei tá vendo? a Milotic é o pokémon mais lindo considerado pelo mundo pokémon pela lore do pokémon e vende um fibas, né? e vende um fibas é tipo o patinho feio, né? um rolê do patinho feio Aron Mr. Mime Roll It Really Can't que é o pokémon mais antigo também do mundo um dos Wigglytuff e Energia de Grava caramba, Tioção muita trivia nesse vídeo tô amando esse unboxing como assim eu cheguei até aqui sem conhecer o seu canal? meu querido se inscreva seja muito bem-vindo deixa o like tamo junto se quiser deixar o like ajuda bastante pra que outras pessoas recebam esse benefício aí e eu espero que você continue gostando dos vídeos a gente gosta muito de abrir produtos de jogar cartinhas de falar sobre as cartinhas fazer vídeo novidade fazer top fazer lista nossa amor tá quente esse bússer é um charizard eu senti só pode Dano Carablast Melton Doug Doug Trio e um tapo coco inflamadaço com energia elétrica pra fazer parzinho eu sempre acho que é alguma coisa do destino assim quando a rara holográfica ou quando a ultra rara vem junto com o seu tipo de energia eu acho que é sempre algo meio desbalanceado assim algo que algo diferenciado sabe não era pra estar não é pra passar por algo normal a gente tem que comentar festa maluca Toxwell um computador antigo um Ariados e um festa maluca reversiolo DDN toda vez que eu abro o bússer eu vejo a a beiradinha do código e eu acho que é uma outra rara essa partezinha preta não dá gotinha skarmoni cup 2 lyron arctovish e uma energia olha lá 10 minutos de gravação a gente tá com 90% de bateria tá vendo a bateria que não é original ela é sempre mais zoada né galera de câmera ela acaba mais rápido pois é a gente gravou o primeiro vídeo aí a gente teve que deixar uma semana carregando e estamos gravando esse e aí coincidiu né da gente estar com a mesma roupa e tudo mais isso foi muito bom porra charizard com energia de fogo é porque era o grande dia era pra ser o grande dia estamos juntos charizard não é possível por mim você podia ser um pouquinho maior ter uma barriguinha ali brilhando mas tudo bem olha aí esse garoto esse rapaz não tava focado na câmera mas tá aí charizardera grande dia sempre bom sempre saudável essa gracinha aqui vai vir shiny hein galera full art na elite trainer box que vai sair brasileira garantido tá garantido e ele vai vir shiny cara em caminho do campeão insano quem abrir um charizard shiny eu acho que velho vai poder trocar por um celta completo quatro portas ducklet um carablast um vanillish um poltergeist e um toxo é isso charizard charizard shiny ou celta é o novo ônibus do goiaba se você comprar logo no início viu galera logo no início pra conseguir abrir um e vender rápido talvez você consiga pegar um até com som ai sim saring tour e mais um rupa reverse mas reverse não é mais fácil que olo mesmo não porque pode vir todas as quantas cartas tem nessa coleção 189 pode vir qualquer uma das 189 holográficas reverse olo com exceção das ultra raras né mas que são sei lá 18 então tipo é 1 em 160 e ai vem 1 a cada 2 booster putz é canseira viu com energia de fogo a Andrea não fez festa os planetas não se alinharam isso vai dar azar pra ela no horóscopo wishy washi covent sinistria pietro volcarona e energia psica que não combou não combou não fez parzinho olha amor tem que abrir outra rara aí né cadê a sua full art amor tá chegando a sua full art tá aí tá aí será que vai ser um stanfisk tô achando que tá com cara de ser um stanfisk hein você gosta de stanfisk tô achando que vai vir um stanfisk você sabe qual é o stanfisk sei é aquele armadilha isso exatamente a versão de galar ele é armadilha total 100% real fizem alguns quando eu tava jogando ele tem até umas pegadinhas mesmo assim no desenho dele umas pegadinhas verdes torshik trapinch rossi vaniluxi e energia noturna nada a ver nada nada a ver isso não tem nada a ver não tenho nada a ver com isso isso não tem nada a ver abraço pra galera do Autoremas tamo junto o que que é isso? é uma banda ah uma banda da hora eu não tô tirando energia como é que eu vou combar? amor é uma coisa do destino né às vezes você é tipo talento entendeu? talento tem que ter talento abrir booster exige talento Corv Square é Jigger's Buy esse pokémon é maravilhoso hein grande Jigger's Buy você ama grande Jigger's Buy é o nosso coelhão da terra uma rip inclusive é gratuito no stream avatars lá na minha live hein twitch.tv barra perezinha você pode ser uma rip vou te mandar o boleto ó vê outra rara aí vê outra rara aí Hyperior of War a gente tá te seguindo hein eita esse Hyperior aí vai fazer coleção? vou já tirei quatro vai fazer coleção de Hyperior? monta o deck hein de Hyperior vem lá no canal de você o deck do Hyperior ups não tem ainda aê grande dia olhei a minha full art dá uma olhada aí na minha butterfly maravilhosa lindona putz galera é muito linda mas assim tipo comercialmente falando provavelmente deve ter subido um valor bem pequeno aí na tela né quanto? tipo 5 reais tipo Charizard e a outra full art aqui deve estar custando mais caro do que ela tá ligado? aham vamos lá abri um Rupa dessa vez holográfico olha aí tá vendo? ele existe galera não é mito ele vem mesmo eu tirei já no outro vídeo na outra box é? mas em que vídeo? na outra no outro duelo que a gente fez sério? não se abriu ele reverse não abri o Olo Olo? Olo Dark Cry um Rupa e mais um não se abriu o Rupa reverse não não é possível Brasil não acredito voltem lá assistam aí deixa lá no comentário em que minuto gente que eu abri o Rupa Mr. Mime Tortic Aron Torre Ross Staraptor e nada demais ai 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 vários códigos vários códigos tem dia que é da caça tem dia que é da Copag né que vendeu a box e tá feliz se a gente não abriu coisas muito stonks é porque a sua box vai vir stonks eu acabei de abrir uma box que não era tão stonks assim então abriu mas em compensação em outra batalha eu abriu muito stonks muito stonks segundo ela esses jovens tiktokers eu não entendo o que eles querem falar o que é uma coisa muito stonks Andréa Felezinha muito stonks ah ah é que é muito setinha pra cima entendeu entendi olha o Toxtree City olha aí olha o system é isso you wanna chew é you wanna chew é tipo você quer dois não you wanna chew you wanna chew cokes chew cokes bro are you sure é é demais cantei errado cantei errado minha vida inteira star skarmony furet fla fla eu tava lá no show deles cantando errado tava e sem induzir o mexicano do seu lado a cantar errado porque ele achou que a sua pronúncia era melhor do inglês como você é goiana né do goiás ou do reverse com bay como você é goiana aí do goiás tá acostumada a pronúncia do goiás dizem que é uma das melhores pra falar o inglês lá na índia o pessoal elogiou muito minha pronúncia em inglês are are you ok are you are are porta porteira mas vamos abrir um curso de inglês aqui nesse canal afinal de contas a gente é o tio são no apple jigglypuff swalos fletender dark cry lindo maravilhoso eu tirei o olo você tirou o reverso dá pra combar de novo é bonito amor é bonito o pokemon é bonito falei nada não ele é um mítico é um mítico o que é um mítico tio são nada não mas ele é o protetor da floresta tirei um poderoso patinho muito louco esse deck inclusive a gente jogou na live esses dias e se divertiu pra caramba achei massa ele tem um ataque chamado asa dá 20 de dano lar véi isso aí quando você põe energia especial em mais a faixinha dá 50 são melhores nadando do que voando e comem seu alimento favorito turfa o que é uma turfa enquanto mergulham debaixo d'água turfa deve ser um peixe né é uma fruta eu acho não tenho certeza não mas todos eles tem historinha quando não é outra rara tem massa né aí a lugia tem história qual que é a história da lugia dizem que é o guardião dos mares há rumores de ter sido visto em noite de tempestade é verdade pelo menos no filme é verdade e ela faz esses tretaimais o gatinho furta as pessoas só para se divertir com a frustração delas tá errado não façam isso gente assim se você é o purloin você tá errado existe uma rivalidade entre este pokémon e nikit quem que é o nikit agora eu tô mais interessada nas historinhas eu não quero mais abrir eu quero ler todas elas pode ler oi você tem que fazer isso sempre que você vê uma arte que chamar a sua atenção você deve ler os pokémons Banelby é especialista em cavar buracos e suas orelhas e usa suas orelhas para criar ninhos com 10 metros de profundidade em uma única noite ele é um coelho né mas ele usa a orelha para cavar buracos meu meu Brasil caramba que pena hein acabou as suas outras raras você tirou um Eternatus Eternatus Remax na mesma box tirei poxa um Salamence que tem potencial para a próxima coleção tirei um Hyperior que é da hora também ter o Fuart ainda é a raridade mais alta dele ah mas eu tiro um Shrizard né capa da determinação do Leozinho e nada demais e tudo o resto é isso acabou né eu tenho mais 4 boosters e esse na minha mão 5 tenho mais 3 quantas expectativas nenhuma eu acho que pode vir uma dourada ou uma rainbow sabe só só se for isso porque tecnicamente acabou mesmo na média é 4 por box para quem abre em média de 100 box que é loja normalmente ou jogador muito viciado eu queria muito abrir 100 box eu sei que é cansativo mas eu acho que eu ficaria muito feliz abrindo 100 box cara só fala isso quem nunca abriu 100 box eu só vou adiantar para vocês todas as oportunidades que eu tive de abrir 200 300 box e olha que sempre de 4 5 pessoas ninguém todo mundo está feliz nas 3 primeiras box na quinta você já está arrependido você abre a 15 a 25 já rastejando já chorando porque cai na mão das pessoas erradas para abrir será? mas na minha abriria 100 com carinho e o tempo da loja de pôr no site de separar as cartas de sortar eu sorto eu amo sortar eu amo ficar separando energia olo reverse alô playground olha o currículo dessa garota aí contrata ela alô vareda alô se precisar para o RH abre o olho olha aí abridora de box sortadora de cartas estou esperando já você para o meu poderoso recap já tenho aqui tudo que veio na minha box minhas 4 dar o mapa de galar para fazer um veredito final o rival do qualquer outro pearling não lembro o nome a gotiquinha cuidar dos treinadores caramba você vai abrir as cartas com essa força aí o cliente vai comprar já vai chegar todo emborcado assim tipo meio forte caramba achei que pôs muita energia vamos lá olha só temos aqui no meu recap final eu termino com um criador do um cuidado dos criadores de pokémon full art temos uma butterfree v max um charizard v que claramente foi a minha grande vitória aqui e um grim snower v vou dar um spoiler aqui para vocês essas duas cartas foram lançadas uma trivia na verdade spoiler não que é coisa antiga uma trivia para vocês essas duas cartas elas foram lançadas como decks iniciais no japão e aí ela veio dentro do nosso booster mas o booster do japão vinha o deck do charizard e o deck do grim snar vamos ver quanto a Andrea Ferezinha tirou em pontos mais conhecido como reais já dá para fazer um deck aqui já dá para começar um deck dá demais ainda mais com o tante rupa que você tirou hi pad your v que é bem bonito com esse rainbow atrás aqui acho bem da hora e um salamence v quem será que ganhou galera vocês tem que me incentivar também entendeu se eu perder todas eu não quero fazer mais entendeu eu não vou ter mais prazer em fazer o negócio tá tudo bem então assim vocês tem que me incentivar aí entendeu galera do charizard fala aí que o charizard é o top eu só ganhei hoje isso mais pontos aqui dá biscoito para ele grande dia galera muito obrigado muito feliz com essa vitória pô uma bela competição parabéns é uma boa adversária espero que eu tenha ganhado com os pontos que o editor colocou na tela muito obrigado por todo o carinho de vocês mais uma vitória mais um título é nóis galera obrigado por torcer time to sun o que que é isso abraço pro kpop não sei tá bom então valeu aí abraço especial pro tom de long que tá muito ocupado com alienígenas beijo tom de long manda mensagem pra uma pessoa que você gosta também no whatsapp bebo água não esqueçam beijão até o próximo vídeo todo dia no canal onze horas da manhã tamo junto é nóis tchau beijo 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 Legenda por Sônia Ruberti